Já sabe né? Vejo alguns manos falando que tudo que eu faço é ilusão Mano eu não ouço isso Pedras que brilham em alguns dedos da minha mão Mano eu adoro isso Tenho pessoas que também me tem como irmão Mano eu protejo isso Fala que meu olho não brilha mais que o cordão Então vem me ver ao vivo Ultimamente eu acho que eu tô muito fashion Eu saio na rua e as pessoas só olham pra mim Só olha pra mim Confesso que as vezes fico com vergonha Mas minha mãe fala que eu preciso me acostumar a ser assim Não costuma ser assim Onde eu faço essa bitch passa mal Abençoado com dor natural E essas joias coladas em mim Vou fazer o que? Se já viraram quase um órgão vital Minha banca tá sempre no baile Seja dia de trampo ou curtição Zero preocupação Enfeita essa mesa com naga Fumaça pra cima e pra baixo os combão Só dos mais caros Hoje essa conta é só um detalhe Só moleque raro 4M que balança esse baile 4M que balança esse baile Yeah 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 4M que balança Hoje em dia eu não sou que esse meu talento é raro Yeah, yeah, yeah Antes do bizarro que é ditado Hoje tem vários que quer tá do lado Fazendo planos pra sub-divir Por isso eu não paro, não vou desistir Não raios que são de verdade Isso aqui é o compromisso na viagem Caco comando esse baile 4M que detona esse baile Cê sabe no assunto trap Tô junto com o dano Só fogo na paz Fogo na paz Faz que tentaram me diminuir Agora essa porra vai me denigrir Fora se agudo, usa o pé no crio Cachorro vira lata, não tem pé de gris Eu tô bem acostumado A todos vocês, tô sendo pro caído Toma cuidado com calma Que o que cê deseja pra mim Pode voltar pra ti Filmino é uma roda gigante Meu mano, cuidado com toda palavra que diz Isso pode ser do flow Eu tô passando de foda Cada letra que eu faço, meu coração alto Fazendo esses raps em bundo verdório Essa cena de cegos, tô rimando em barro Fora esses caras, são tipo vó Eu quero saber dessa cena flow Vim brincar, sei do meu lugar 4M, muito obrigado Só dos mais caros Hoje essa conta é só um detalhe Sou moleque raro 4M que balança esse baile 4M que balança esse baile 4M que balança esse baile